Bom dia, galerinha do nosso quarto ano. Bom, estamos nós aqui para mais uma videoaula. Videoaula esta que, essa semana, vem com duas correções. Bom, vocês viram que agora, toda segunda-feira, o meu café da manhã com vocês vai ser uma atividade que vai vir sempre na primeira folha do nosso cronograma. Essa atividade sempre vai visar o que? Qual o objetivo dela? É de revisar o que nós estamos estudando. Daquele conteúdo que estamos estudando. Então, galerinha, sempre vai vir na primeira folha a questão 1. E aí eu peço que vocês coloquem sempre o cabeçalho com a data daquele dia que saiu que eu coloco aula e a data. Tá? Porque é muito importante. Até para que, né? Para nós sabermos de qual data, quando estiver a correção também. E aí, não esqueçam do seguinte. Além do cabeçalho, o enunciado da 1. Vamos armar ali, uma abaixo da outra. E depois, os cálculos. Sim, muito importante. E aí, na nossa aula de terça-feira, como hoje, 9 do 6, matemática, décima terceira videoaula. Bom, quais são as nossas propostas de hoje, Tia Cláudia? As nossas propostas de hoje é a correção das páginas anteriores da nossa aula, décima segunda videoaula. Então, nós vamos corrigir a 106, a 110. Nós vamos também fazer a correção das contas da aula do dia 8, que saiu ontem, para vocês de matemática. Não é isso? E também vou explicar, e no segundo momento, nós vamos trabalhar com o conteúdo, propriedades da multiplicação. Tá bom, galerinha? Então, prestando sempre atenção ao nosso cronograma. E a nossa atividade vai ser da página 112 e páginas 113. Bom, sempre prestando muita atenção ao cronograma que sai lá no nosso grupinho, que é o grupinho dos responsáveis. Não é isso? Então, sempre verificando, papai, mamãe, o que eu preciso fazer? Não deixe que o papai vai até você ou a mamãe para poder falar, né? Sempre procure, porque é muito importante, né? Vocês já estão sabendo entrar direitinho ali sozinho pelo link do Zoom, aos nossos encontros na sexta-feira, né? Então, com certeza, vocês também já podem ver lá. Pede licença ao papai e à mamãe. Eu posso ver o cronograma que está saindo da aula para eu poder ficar por dentro. E aí, já fica por dentro, já faz tudo direitinho, porque com certeza você só vai ter sucesso. Tá bom? Nesse momento, nós precisamos disso. Precisamos que você se empenhe, né? Que você esteja em casa, mas estudando. Sem que a mamãe ou o papai, né? Precise estar brigando, precisa estar falando. Porque é necessário, meu lindo, que você continue os seus estudos. Então, vamos lá? Bom, é nossa correção, que é o primeiro momento. E essa correção, ela é feita no livro. E só se não tiver espaço no livro, é que você coloca a página e coloca o número no caderno, tá? Agora, o primeiro momento nosso de correção é sempre no livro. O segundo momento, sim. Segundo momento, que já é do nosso conteúdo, então é no caderninho. Então, vamos lá? Bom, na página 106, né? Vem aí, antes, nós vimos na 105, que tem o preço, né? Que a Sueli foi a uma loja de instrumentos. E nessa loja de instrumentos, tinha, né? Claro, instrumentos musicais, né? O contrabaixo e a bateria. E aí, lá, sempre quando nós vamos também em qualquer loja, sempre as lojas nos proporcionam o quê, né? Você quer pagar como? Então, tem o preço à vista desse instrumento, como também temos o preço parcelado, né? Que é a prazo. Que muitas das vezes é como nós conseguimos comprar as nossas coisas, não é mesmo? Então, nós vamos ver a questão. Mas aí, vocês precisam sempre verificar qual é o preço à vista, tanto. E a prazo? Sempre multipliquem aquelas parcelas por aquele valor, pra você ver qual vai ser o seu valor total. Quando você terminar as 12 ou 10, quantas prestações for, qual será o seu valor? Então, vamos lá? Ela foi, e a bateria? A bateria é 2,340 ou 12 parcelas de 213 reais. Então, vamos lá? O que pra mim achar? Lá na página 106, qual é o preço da bateria a prazo? Então, vamos lá? É o seguinte, o valor é 213 cada parcela. Em 12 parcelas, vamos ver? Olha só, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Bom, acrescento zerinho, não é? Porque eu vou multiplicar pelo segundo número. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1. 1 vezes 2, 2. Aqui 6, 5, 5, 2. Então, qual é o preço da minha bateria a prazo? O preço é 2.556. Tá? Bom, vamos lá. A nossa número 1. Considerando a situação da página anterior, Se Sueli optar por comprar o contrabaixo à vista, quantos reais ela vai economizar? Bom, o contrabaixo lá na página 105 à vista, ele é 1.650 ou 12 parcelas de 145. Então, peraí, é 1.740 menos 1.650. Vamos ver quanto ela vai economizar? Bom, 0, 0. 4, não posso tirar 5. Peguei o emprestado, ficou 14. Foi isso? Aí ficou 9. Aqui ficou valendo 6. 6 tira 6, 0, 0. Então, Sueli vai economizar quanto? R$90,00. Vejam bem. Sempre a sentença, o cálculo e a resposta. Tudo bem? Então, vamos lá. Na 2, nós temos que efetuar as multiplicações. Primeiro, 15 vezes 242. Eu troquei os meus fatores. Coloquei 242 acima e 15 embaixo. Hoje, nós vamos ver isso. Essas propriedades da multiplicação. Então, vamos lá. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 4, 20. Com 21, vai 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Coloca um zerinho. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. Aqui deu 0, não é isso? Aqui deu 3. Aqui deu 6. E aqui deu 3. Então, 3, 630. Bom, a B, 63 vezes 7.429. 7.429 vezes 63. 3 vezes 9, 27. Vai 2. 3 vezes 2, 6. E 2, 8. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 7, 21. 22. Acrescento o zerinho porque eu vou para o meu segundo número. 6 vezes 9, 54. Vai 5. 6 vezes 2, 12. Com 5, 17. Vai 1. 6 vezes 4, 24. Com 25. Foi 2. 6 vezes 7, 42. Com 2, 44. Agora eu vou somar. 7, 8, 4, 12. Foi 1. 7, 2, 9. Com 10. Vai 1. 5, 2, 7. 1, 8. 2, 4, 6. 4. Então, o meu número está aí da B. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Na nossa página 107 agora, né? Nós vimos que em uma biblioteca há 26 estantes. E cada estante possui 358 livros. Então, vamos ver quantos livros há nessa biblioteca? Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer uma multiplicação. Bom, eu tenho essa quantidade de livros e eu tenho essa quantidade de estantes. Vamos ver? Então, nessa biblioteca nós temos o quê? 9.308 livros. Tá? Bom, vamos à nossa 4. À nossa 4, o Haroldo, ele calculou resultados aproximados. Bom, na A é 11 vezes 37. Fica 10 vezes 40. Prestando atenção, eu estou multiplicando por 10. Então, eu vou acrescentar apenas um zero. Então, 40 vezes 1, 40. Acrescentei um zero do 10. Bom, na B eu tenho 21 vezes 76. Ficou 20 vezes 80. Ó, 82 vezes dá quanto? 160. Acrescentei um zerinho aqui do 20. 1600. Bom, a C nós já tivemos que fazer o cálculo. 270 vezes 30. Tá? Zero. Aí dá zero, zero e zero. Coloquei um zerinho, né? E aí, o que que eu fiz? 3 vezes nada, nada. 3 vezes 7, 21 vai 2. 3 vezes 2, 6 e 2, 8. Zero, zero, um, oito. Tá? Assim. A D é 58 vezes 114. Ficou 60. 110 vezes 60, ó. Zero. Zero, zero vezes um, zero. Zero vezes um, zero. Seis vezes nada, nada. Desculpa. Um zerinho, porque eu fui para o segundo número. Agora, seis vezes um. Seis vezes nada, nada. Seis vezes um, seis. Seis vezes um, seis. Aqui dá zero, zero, seis, seis. Aqui, a tia Cláudia esqueceu, foi do seguinte. O nosso sinalzinho de mais. Que é o que nós temos que colocar ali. Não podemos esquecer. Aqui também, ó. Sempre temos que ter o nosso sinalzinho de mais. Vamos lá? A página 108, meus amigos. Bom, na página 108, vocês precisam completar e efetuar a multiplicação. Então, fica maior número de dois algarismos, par por dois algarismos, 98. Menor número de três algarismos diferentes, 102. Então, agora, eu vou fazer essa multiplicação. 102 vezes 98. Vamos ver quanto dá? Oito vezes dois, dezesseis. Vai um. Oito vezes nada, nada. Com um, um. Oito vezes um, oito. O zerinho, porque eu vou multiplicar o meu segundo número. Nove vezes dois, dezoito. Vai um. Nove vezes nada, nada. Com um, um. Nove vezes um, nove. Agora, eu vou somar. Seis, nove, nove, nove. Então, o meu número cinco vai dar nove mil novecentos e noventa e seis. Tudo bem? Então, vamos lá. A seis. Nós precisamos completar os esquemas, tá bom? Então, quais são os números que estão faltando, tá? Na letra A, o número que está faltando aqui é o um e o cinco. No de baixo é o um. Aí, eu vou fazer e vocês vão verificar que esse que está com o tracinho abaixo são os números que estão faltando. Dois vezes três, seis. Dois vezes cinco, dez. Vai um. Dois vezes um, dois. Com um, três. Zerinho. Uma vez três, três. Uma vez cinco, cinco. Uma vez um. Aqui fica seis. Aqui fica três. Aqui fica oito. Aqui fica um. Tudo bem? Então, mil oitocentos e trinta e seis. Bom, na nossa B aqui, nós temos. Ficou trezentos e quinze vezes vinte e três. Três vezes cinco, quinze. Vai um. Três vezes um, três. E um, quatro. Três vezes três, nove. Zerinho. Dois vezes cinco, dez. Vai um. Dois vezes um, dois. E um, três. Dois vezes três, seis. Cinco, quatro, nove, três, doze. Vai um. Seis e um, sete. Bom, número sete. Vamos lá. O número que nós vimos aí é nove mil trezentos e cinquenta e seis. E ele foi representado por palitos de sorvete. Agora, a multiplicação de quinze vezes duzentos e dezenove. Eu fiz a multiplicação aqui e depois vocês vão utilizar, tá? Nove mil trezentos e cinquenta e seis, que é o número, tá? Eu quero ver. Agora, esse número que deu aqui, utilizando estilo palitos. Vocês não vão utilizar palitos, mas faz o desenhozinho estilo esse número de cima. Tudo bem? Dentro aqui desse retângulo. Vamos primeiro ao cálculo. Dentro do retângulo, vai fazer o cálculo e ao lado, vocês vão representar esse número aqui. Cinco vezes nove, quarenta e cinco, vai quatro. Cinco vezes um, cinco. Com quatro, nove. Cinco vezes dois, dez. Olha o zarinho. Uma vez nove, nove. Uma vez um, uma vez dois, dois. Cinco, nove, nove, dezoito. Vai um. Um e um, dois. Três e um. Três com um. Dois com um. Três. Desculpa. Então, agora, vocês vão representar esse númerozinho aí, tá bom? Vamos lá. Na página cento e nove, o que nós vamos fazer na página cento e nove? Bom, tinha fichas aí. A ficha da A é 250. Da B é 525, depois 925. Da C, 475. Da D, 925 ou 525, tá bom? Um desses dois números aí. Bom, a nove, ela é pessoal, porque você vai elaborar aí um problema envolvendo a multiplicação, tá? Então, Jéssica montou 12 álbuns com 130 fotografias cada e 14 álbuns com 135 fotografias cada. Verifique se a resposta aqui vocês não podem o quê? Vocês não podem trocar. Então, vocês vão elaborar e vocês mesmos vão estar o quê? Fazendo o cálculo. Então, quando a Tia Cláudia vier a nova, eu quero ver o seu problema e quero ver o cálculo também. Tá bom, meus lindos? Bom, na número 10, conforme nós vamos ver aí, durante certo mês, uma loja vendeu 21 bicicletas, 15 aparelhos de televisão e 13 geladeiras. Observe abaixo o preço de cada um desses. Bom, vamos lá. 21 o quê? Bicicleta. Cada bicicleta no valor de 485. 485 vezes 21. Uma vez 5, 5. Uma vez 8, 8. Uma vez 4, 4. E aí, o zerinho. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 8, 16. E 1, 17. Vai 1. 2 vezes 4, 8. E 1, 9. Somei. 5, 8, 11, 9, 1, 10. Então, o valor das 21 bicicletas sai esse valor. Bom, agora, 15 aparelhos de televisão. Cada aparelho nesse valor. 890. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 9, 45, vai 4. 5 vezes 8, 40. 44. O zerinho. Uma vez nada, nada. Uma vez 9, 9. Uma vez 8, 8. 0, 5. 9, 4, 13. Vai 1. 8, 4, 12. E 1, 13. Bom, e aí, o quê que vem? Vem uma geladeira. Cada geladeira que ela vendeu no valor de 1.129. 3 vezes 9, 27. Vai 2. 3 vezes 2, 6. E 2, 8. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. O zerinho porque eu vou multiplicar o segundo número. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 2, 2. 1 vez 1, 1. 1 vez 1, 1. Aqui deu 7. 8, 9, 17. Vai 1. 13, 2, 5. E 1, 6. 13, 1, 4. E aqui o 1. Então, veja bem. Valores da bicicleta. Valores da televisão. Valores da geladeira. Multiplicamos. Agora, nós vamos somar. Somamos. Peguei cada valor daqui. Está aqui. Quanto deu? 5, 7, 12. Vai 1. 8, 5, 13. 7, 20. Com 1. 21. Vai 2. 2, 1, 3. 6, 12. Vai 1. 3, 1, 4 e 4, 8. 1, 2, 3. Então, 38, 212. Então, a loja arrecadou o valor de 38.212 nesse mês com a venda desses produtos. Bom, galerinha, veja bem. Tio Renato vai dar uma passada, um visual aqui pra gente, recapitulando esse primeiro momento em que nós fizemos a correção. Não esquecendo do nosso cabeçalho, da nossa videoaula, das propostas dessa videoaula. Depois, nós viemos com o nosso primeiro momento, fazendo a nossa correção, que é muito importante que vocês estejam aí vendo cada informação, cada sentença matemática, cada cálculo. Cada cálculo requer o quê? Resposta, conforme o tio Renato está passando pra gente, né? E depois, nós verificamos também na 108, ainda utilizando, né? Dos nossos, das nossas multiplicações por dois algarismos, nós fizemos, né? Armamos e elaboramos aí, fizemos as nossas contas. Finalizamos com os produtos, né? E aí vimos quanto foi arrecadado com o valor da venda desses produtos. Finalizando aí na 109. E agora, vamos para a nossa próxima e última página de correção, que é a página 110. Tudo bem, galerinha? Bom, galerinha, então estamos nós aqui, pra nossa última página de correção no livro. Página 110. Vamos lá? Efetue os cálculos a seguir, conforme pediu. Então, os cálculos estão aqui. 101 vezes 23, 3 vezes 1, 3, 3 vezes nada, nada, 3 vezes 1, 3. O zerinho, porque eu vou multiplicar meu segundo número. 2 vezes 1, 2, 2 vezes nada, nada, 2 vezes 1, 2, tá? Sempre, olha, gente, não faça o bote, a paldinha, esquecer o sinalzinho de mais, porque ele é muito importante. Então, aqui ficou 3, 2, 3, 2. A letra B, 101 vezes 45. Vamos lá? 5 vezes 1, 5, 5 vezes nada, nada, 5 vezes 1, 5. Vou colocar o zerinho aqui, porque eu vou multiplicar o meu segundo número. 4 vezes 1, 4, 4 vezes nada, nada, 4 vezes 1, 4. Sinalzinho de mais, atenção, tia Claudinha. 5, 4, 5, 4. Bom, na C, 101 vezes 78. 8 vezes 1, 8, 8 vezes nada, nada, 8 vezes 1, 8. Coloquei o meu zerinho para o meu segundo número. 7 vezes 1, 7. 7 vezes nada, nada. 7 vezes 1, 7. Olha, tia Claudinha, o sinalzinho de mais. O 8, 7, 8, 7. Eu somei. Na D, 101 vezes 89. Vocês estão vendo aqui, ó? Estamos tudo com 101? Então, vamos lá. 9 vezes 1, 9. 9 vezes nada, nada. 9 vezes 1, 9. Agora, sinalzinho de mais, tia Claudinha. Pulei um zerinho. 8 vezes 1, 8. 8 vezes nada, nada. 8 vezes 1, 8. 9, 8, 9, 8. Bom, o que aconteceu? Que a gente pode relacionar esses resultados. Ao multiplicar o número de dois algarismos, A e B, ó, A e B por 7, 1, o resultado será A, B, A, B. Olha aqui, tá vendo? A, B, 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 A, B. 2.929, 5.353. Na 12, em cada quadro, você tem que estimar e contornar o número que representa o resultado. Então, eu fiz os cálculos. 4 vezes 11, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 1, 4. Circula o 44. Na B, 12 vezes 5, 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5, 1, 60. Circula o 60. Na C, 21 vezes 5, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10, circulem o 105. Bom, galerinha, agora a nossa correção das nossas contas de multiplicar que saiu na aula do dia 8. Tá? Conforme eu falei com vocês. Bom, vocês já copiaram o cabeçalho lindo e maravilhoso. Colocaram a data, aula do dia 8. Copiaram o enunciado da questão 1. Fizeram ali, copiaram abaixo cada sentença. E já fizeram os cálculos. Agora, vocês farão a correção junto com a Tia Cláudia. Vamos lá? Pra que nada fique sem correção. Então, vamos. 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 2, 12, 1, 13, vai 1. 6 vezes 8, 48, com 1, 49. Tá? 4.938. A B, 605 vezes 7. 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes nada, nada, 3. 7 vezes 6, 42. 4.235. C, 241 vezes 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 4, 32, vai 3. 8 vezes 2, 16, com 3, 19. A D, 304 vezes 9. 9 vezes 4, 36, já é 3. 9 aí, nada, nada, 3. 9 vezes 3, 27. A E, que é 234 vezes 12. Agora, começamos a multiplicação por 2 algarismos. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4. Desculpa. O zerinho, que nós vamos pro segundo. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. 8, 6 e 4, 10, já é 1. 4, 3, 7, 1, 8, 2. É. Agora, vamos a nossa F. 123 vezes 25. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 2, 10. 1, 11, vai 1. 5 vezes 1, 5. E 1, 6. O zerinho, porque eu vou multiplicar o meu segundo número. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Aqui dá 5, 7, 6 e 4, 10, já é 1, 2 e 1, 3. Então, a G, 546 vezes 15. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 4, 20, com 3, 23, vai 2. 5 vezes 5, 25, com 2, 27. O zerinho, 1 vezes 6, 6. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 5, 5. 0, 6 e 3, 9. 7, 4, 11, vai 1. 5, 2, 7 e 1, 8. Bom, a nossa H. 345 vezes 22. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 4, 8, 1, 9. 2 vezes 3, 6. O zerinho, 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 4, 8, 1, 9. 2 vezes 3, 6. 0, 9, 6 e 9. Quanto que deu? 15, vai 1. 6 e 1, 7. Bom, a nossa I agora, que é a última. 768 vezes 11. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 7, 7. O zerinho, porque eu vou multiplicar o meu segundo número. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 7, 7. 8, 6 e 8, 14, vai 1. 7, 6, 13 com 14, vai 1. 7, 1, 8. Bom, pessoal, a J, desculpa, pessoal. 110 vezes o 12, tá? E que aqui, ó, a tia Claudinha esqueceu do sinalzinho demais. E aqui também, tia Claudinha. Vamos lá. 2 vezes 0, 2. 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Vou multiplicar o meu segundo número. Preciso do zerinho. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Aqui fica 0, 2, 2, 1, 3. E aqui 1, tá bom? 1.320. Aqui, a tia Claudinha colocou o resultado que vocês deverão colocar em cada linha das sentenças lá, tá bom? Das nossas contas. Bom, chegamos ao nosso segundo momento? Chegamos. O nosso segundo momento hoje traz as propriedades da multiplicação. E aí vocês vão ver por que quando eu falo que 4 vezes 5 é 20 e 5 vezes 4 é 20 também, né? Por que que quando eu falo, multiplico o número pelo 1, sempre vai ser aquele número mesmo? Então, nós vamos ver agora. Vamos ver como? Através das propriedades da multiplicação. Então, o nosso segundo momento de aula é o conteúdo, propriedades da multiplicação. Então, vamos lá? Bom, no livrinho de vocês, a propriedade da multiplicação está nas páginas 111 e na página 112 também, tá? Tem um pedacinho da 112. E aí, o que que nós vamos ver? Bom, primeiramente, eu faço sempre um resumo do que está ali no livro de vocês, tá? Para quê? Para que eu possa explicar a vocês e vocês possam entender, para que vocês tenham um aprendizado, né? E aí, vocês depois vão copiar isso, com certeza, no caderninho de vocês. Então, vamos lá, galerinha? Bom, em uma multiplicação, quando eu chamo, eu chamo esses termos de fatores. E esse resultado meu, eu chamo de produto, não é isso? Então, bem, voltamos aos termos da multiplicação. Sabemos que cada termo desse é chamado de fator. E que o meu resultado é chamado de produto, na multiplicação. Então, quando eu vejo que eu faço a troca dos meus fatores, tá? Eu faço a inversão, a troca e o meu produto continua sendo o mesmo, eu chamo essa propriedade de propriedade comutativa da multiplicação. Como isso ocorre, Tia Cláudia? Vamos ver aqui? Bom, 25 vezes 12, 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, põe 1, 5. O zerinho, porque eu vou multiplicar meu segundo número. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 0, 5 e 5, 10, vai 1. 2 e 1, 3. Agora, eu fiz a inversão dos meus fatores. Aqui era 25 vezes 12. Aqui é 12 vezes 25. Vamos ver qual vai ser o produto? 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5. 1, 6. Coloquemos zerinho. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Aqui, 0. 6 e 4, 10, vai 1. 2 e 1, 3. Então, 300, 300. Veja bem, o produto permaneceu o mesmo. Houve a alteração dos meus fatores, mas o produto continua o mesmo. Então, nós chamamos essa propriedade de propriedade comutativa. Tudo bem, galerinha? Joia! Então, vamos continuar. Agora, em uma multiplicação, quando eu faço com 3 ou mais fatores, eu vou associar esses fatores de diferentes maneiras e não vai alterar o meu produto. Eu vou chamar essa propriedade de propriedade associativa da multiplicação. Como isso acontece, Tia Cláudia? Bom, na página 112 do livro de vocês, a professora pediu a Bete e seus alunos que efetuassem a multiplicação. Aí, a Amanda, o Bruno e o Pietro, eles fizeram essa multiplicação. Mas, veja bem, cada um associou os 3 fatores de maneira diferente, sendo que o produto dos alunos deram a mesma coisa. Não houve alteração. Então, nós chamamos essa propriedade de propriedade associativa. Vamos verificar? Bom, aqui que foi a Amanda, 100 vezes 9, vezes 4. O que a Amanda fez? Primeiro, ela veio no 100 vezes 9. Bom, 9 vezes 1, 9. Se é 100, tem que acrescentar quantos zeros? 2. Só acrescentou 2. Repetiu o sinal de vezes, o 4. Então, ela agora fez o seguinte. 4 vezes 9, 36. E acrescentou os dois zeros do 9, 7. Bom, e agora, o Bruno? A mesma, olha, 100 vezes 9, vezes 4. Vocês estão vendo a mesma da Amanda. Mas, olha o que o Bruno fez. Ele repetiu 100, repetiu vezes. Ele multiplicou 9 vezes 4, que deu 36. Bom, 36 vezes 1, 36. E acrescentei mais dois arinhos. Então, ficou 3 e 600 também. Bom, e o Pietro? O que o Pietro fez? O Pietro é a mesma coisa. 100 vezes 9, vezes 4. Pietro, ele já multiplicou o 100 vezes 4. Que deu 4 vezes 1, dá 4. Acrescentou dois zeros do 100. Tá lembrado? Porque quando eu multiplico vezes 100, eu tenho que acrescentar dois zeros. Então, 400 vezes o 9. Então, 9 vezes 4, 36. Acrescentou os dois zerinhos aí da nossa multiplicação. Vejam bem, galerinha. Na nossa parte aqui, agora, nós pudemos verificar o quê? Nós realizamos os cálculos da página 110, utilizando-se das multiplicações por dois algarismos, onde a Tia Cláudia não pode esquecer do sinalzinho de mais e nem você, né? Então, depois, nós vimos que ao multiplicar dois algarismos, porque tipo 101 multiplicamos e o resultado fica A e B, A, B. Depois, nós fizemos a nossa correção com multiplicações por um algarismo e multiplicações por dois algarismos no caderno. Não esquecendo que quando eu vou multiplicar o meu segundo algarismo, eu preciso colocar um zerinho lá embaixo. E não esquecendo de colocar os meus resultados. E aí, no nosso segundo momento, nós vimos a propriedade computativa, onde eu mesmo alterando os meus fatores, o meu produto continua o mesmo. E a associativa, quando eu vou multiplicar três ou mais fatores, sendo que de maneiras diferentes, como fez a Amanda, como fez o Bruno, como fez o Pietro, o meu produto continua sendo o mesmo. Mas ainda temos mais. Bom, temos mais uma propriedade. Vamos lá, galerinha? E aí, vamos à nossa última propriedade. Nós já vimos lá a propriedade computativa, a propriedade associativa. Agora, nós vamos ver quem é o elemento neutro da multiplicação. Bom, como eu falei para vocês, que em uma multiplicação, uma multiplicação de dois fatores, no qual um deles é igual a um, o produto é sempre igual ao outro fator. Bom, como assim, Tia Cláudia? 437 vezes 1. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. 437. 1228 vezes 1. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 1.228. Então, prestem muito bem atenção, galerinha. Ó, vocês viram? Dois, eu tenho dois fatores aqui, né? Sendo que o meu produto é sempre um fator. Então, o 1, ele é o elemento neutro da multiplicação. Bom, lindos, nós temos certas coisinhas que é muito importante vocês copiarem no caderno de vocês e vocês seguirem para que o aprendizado de vocês seja um sucesso, para que essa aula, para que esse cronograma seja feito por excelência, com muito sucesso, para vocês receberem muitas palminhas. Então, vamos lá. Atenção ao nosso cronograma semanal. Estudar tabuada diariamente, de 2 a 9 já estudando. Capricho ao caderno e livro. Chamadinha virtual, muita atenção. E olha, atenção ao nosso encontro do Zoom. Tem sentido sua falta. O que que está ocorrendo? Vamos lá. Vamos prestar atenção quando sai o nosso link para você participar do nosso encontro pelo Zoom. Tem sido muito legal. Por quê? Porque a gente sempre está trabalhando com a revisão do que nós estamos aprendendo aqui, verificando. Então, não fique de fora, galerinha. Então, aqui, o que que nós podemos verificar? Aqui, nós verificamos o elemento neutro da multiplicação. Quem é o meu elemento neutro da multiplicação? É o 1, né? Porque sempre vai dar o outro fator. E aí, tem coisas importantíssimas que você precisa seguir diariamente, sempre prestando atenção, copiando, para que você tenha um excelente aprendizado. Que essa aula seja um sucesso. Que chegue com você, né? Até você, com, né? uma verificação com uma excelente linguagem para que você possa adaptar ao seu aprendizado. Bom, fiquem em casa, fiquem com Deus, mas estudando. E não esqueçam, hein, galerinha, até sexta-feira. Estamos juntinhos e estaremos juntinhos lá no nosso aplicativo pelo Zoom. Bom, até lá, hein? E aí E aí E aí E aí E aí